Olá, bom dia pra você que nos acompanha e com muito pesar registramos na manhã desta sexta-feira a morte aos 80 anos de Valdir Cartola, pai do ex-presidente da Câmara, vereador de São Bernardo Peri Cartola, ele que também é pai de outros cinco filhos, além de Peri Cartola. Você vê a postagem feita agora há pouco pelo Peri. Muito obrigado, meu pai. Descanse em paz, Valdir Cartola. Hoje, sem dúvida, é o dia mais triste da minha vida. Perdi não sou um pai, perdi meu porto seguro, meu melhor amigo, minha fonte inspiradora. Um ser humano incrível que realmente faz por tanta gente e me ensinou tudo o que sei. Só tenho que agradecer por ter me formado, por ter me educado e sempre me colocando no caminho certo. Você fará muita falta. Vai com Deus e logo estaremos juntos novamente. Minha vida, meu grande amor, te amo. Peri Cartola, registrando na rede social a morte de Valdir Cartola. Valdir Cartola foi secretário muito influente na gestão de Walter Demar, que foi deputado estadual. Neste mês de fevereiro ele completou 80 anos. Inclusive, tinha lançado um site, Cartolinha, contando um pouco da biografia dele. Segundo relatos que nós apuramos, Valdir Cartola foi atropelado por uma moto na região do Riacho Grande no último dia 18. Vinha até então se recuperando, porque em decorrência desse acidente acabou batendo a cabeça, mas veio a óbito nesta sexta-feira. Ainda não temos informação sobre velório e enterro. Nossos sentimentos e condolências ao Peri Cartola, aos outros cinco filhos, a Thelma e a todos os amigos e familiares. Nossos sentimentos e condolências ao Peri Cartola,